Por que tu tá usando esse óculos, cara? Tô jogando, pô. Pra ti. É só de boa, assim? De graça? Não, nada de graça, nem injeção na testa. Pega essa roupa ali, ó, que a mãe não dobrou. Vai lá, joga nela. Tu vai falar assim, ó. Aí, Josiane, tu não faz mais nada em casa. Eu te tirei da casa da tua mãe pra isso. É só isso? É? Te esqueceu já o que que é pra falar? O que que é pra falar? Vai, 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 vai. Josiane, deitada de novo, Josiane. Eu te tirei da casa da tua mãe pra quê, Josiane? Pra ficar jogando joguinho? Olha aqui, ó. Tanta coisa pra fazer. Oi? Calma, Dio. Calma. Eu tô aqui, bem calma. Cadê esse filho de uma égua, uma manca? Calma, Josiane, calma. Eu tô sem real pra ti. Eu tô sem real pra ti. Vai. Eu tô sem real pra ti, vai. Vai quebrar a mesa. O que é que pode fazer? E aí